Olha só, você foi vítima de um crime, trata-se de um assalto e vou lhe perguntar, onde foi que isso aconteceu? Foi próximo ao hospital do Dr. Valber. Levaram o que tanto o seu? Só os meus documentos, junto com a minha bolsa, todos. Isso aconteceu por volta de que horas? Era mais ou menos umas 8 horas em ponto, por aí. 8 horas da manhã? Da noite. 8 horas da noite, cedo ainda. Os elementos estavam de que? Estavam de motocicleta, a pé? Utilizaram alguma arma também para assaltar você? Eles estavam de moto e eles estavam com uma faca também. Você disse que levaram sua bolsa, o que tinha dentro da sua bolsa exatamente? Tinha todos os meus documentos e os papéis da faculdade também, que eu tinha ainda acabado de pagar. Isso é de grande importância para você? É, de grande importância. Você já tinha passado por uma situação como essa alguma vez? Não, é a primeira vez. Como é a abordagem de um assaltante num momento como esse? Eles chegam falando o que para você? Bom, quando eles chegaram para mim, acho que eles estavam mais nervosos do que eu, mas foi normal, eles não tentaram me agredir nem nada, só chegaram, pediram a bolsa e saíram. Falando o que, por exemplo? Eles só chegaram e falaram assim, passa a bolsa, aí eu tive que passar e levaram. No momento, você acreditou que se tratava de um assalto? Não, no início eu não acreditei, mas depois que eu vi a faca, aí eu, realmente é um assalto. Aí eu tive... Qual foi a sua reação? Estava só você e sua amiga, você sozinha, como é que era? Era, estava eu e uma colega minha, aí minha reação... Eu pensei em correr, mas como ela tinha ficado para trás, eu disse, não, não vou correr, eu covardia com ela. Aí eu resolvi ficar, ainda voltei para trás um pouco. Deu para perceber o modelo da motocicleta e as características desses elementos? Era uma pop preta e os dois rapazes eram morenos e estavam de camisa preta também. Qual o procedimento que você veio realizar aqui na polícia? Eu vim só registrar o BA para poder dar entrada no nome, para retirar os meus papéis, meus documentos de novo. Eu creio que esses documentos, como eu falei agora há pouco, são importantes para você. Se alguém encontrar esses documentos jogados por aí, até os seus comprovantes de pagamento, pode até entregar em uma das duas TVs, que para você será bem-vindo, né? É, será bem-vindo. Eu agradecerei muito quem encontrar meus documentos.